Fala galera, bem-vindos a mais um DevCash aqui na DevMedia. Eu sou o Pablo. Eu sou o Rodrigo. Galera, e essa semana a gente vai falar sobre regra de negócio no padrão arquitetural MVC. Onde a gente vai colocar as regras de negócio? Pois é, o padrão arquitetural MVC vai dividir a sua aplicação em três camadas. Você tem a visualização, você tem a model, onde vão estar os seus dados, e você tem a controller, que vai fazer essa comunicação entre uma e outra. É, isso aí. Essa camada é uma divisão lógica da tua aplicação, que vai deixar isso com responsabilidades únicas. A VIEW, a responsabilidade dela é só exibir dados. A camada de modelo é uma representação dos seus dados. A controller seria o garçom da nossa aplicação. Ele vai receber um pedido da VIEW e vai procurar quem é capaz de resolver esse pedido. Ou seja, o garçom não sabe preparar o prato, mas ele sabe quem prepara. Até utilizando essa analogia, fica lógico a gente pensar onde vai ficar a regra de negócio. O que é a regra de negócio? A regra de negócio são regras e diretrizes que a sua aplicação tem que seguir para funcionar da maneira adequada. Isso. Quando a gente fala de regra de negócio, logo na cabeça pensa, por exemplo, em validação. Sim, essa é a mais básica que vai ter essa. Por exemplo, onde você colocaria a validação? Na VIEW, claro. Com certeza. Aí o teu chefe fala, cara, eu quero mudar esse layout. Não está legal não. Aí você fala, pô, vou mudar o layout. Aí você começa a codificar, você fala, caramba, tem um monte de lógica aqui, deixa eu pular esse bloco de código aqui e vou continuar mudando a VIEW. Ou seja, você está correndo risco... Não é o melhor lugar, mas colocou. Correndo risco gigantesco de apacalhar toda a sua... Exatamente. Ah, você era burra. A VIEW é capaz só de exibir dados. O máximo que ela pode ter lá é um IF para ver se vai mostrar alguma coisa. Pode ter um FORzinho, alguma coisa assim. Nada mais complexo como uma validação. Exatamente. Então, beleza. Se a gente descer um nível, a gente vai chegar na controle. Será que lá é o melhor lugar para colocar? Você já imaginou o garçom preocupado em como o seu prato vai ser feito? É, o melhor. Não faz muito sentido. Você chega num restaurante, o garçom te recebe, ele leva você na mesa, ele anota teu prato, vai na cozinha, faz, volta, recebe o pagamento e vai receber outro cliente. Você iria nessa história? É um garçom full stack. É, vamos pegar um exemplo de uma aplicação. Você tem um método cadastrar na tua controller. A VIEW falou, cara, cadastra esses dados para mim. A controller capturou os dados. Ela vai ter uma regra de validação que é... Ah, eu não quero que esse usuário tenha um nome com menos de três caracteres. Aí, de repente, você tem um outro método, que é o método atualizar. Sim. Poxa, quando eu vou atualizar, eu também tenho que validar a minha entidade. Então, aí eu tenho uma potencial duplicidade de código. Então, logicamente, a gente chega na última camada, que é a camada que sobrou, que é a model. Sim. Porque a model era a representação dos dados. Então, ela está super ligada à regra de negócio. Mas todo o sentido está nessa camada, né? Exatamente. Então, a gente conclui que a regra de negócio deve ficar na camada de modelo. Na camada de modelo. Como a gente comentou, é uma separação lógica. Ela não é uma classe. Ela é um conjunto. Ela pode ser representada por várias entidades. É uma camada ali que contém várias classes. Isso. Ela está, por exemplo, preocupada em como criar um objeto, como criar essa entidade, como persistir essa entidade no banco de dados e como validar essa entidade. Então, assim... Todos os responsáveis por persistir aquela informação e validar se ela está correta, estão ali. Exatamente. Mas, assim, o resumo da ópera qual é? Se você está no padrão MVC e precisa colocar a sua regra de negócio em algum lugar, ela é complexa ou não é, tanto faz. Vai ficar sempre na camada de modelo. Vai ficar na camada de modelo. Tá? Esse é o nosso webcast de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário. É isso aí. A gente vai estar aí no final de semana para responder vocês. Isso. E continua consultando o nosso guia para você entender melhor o MVC e a regra de negócio. E é isso aí. A gente se vê por aí. Até mais, galera. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí